E aí, chicos e chicos do pote, bora comer? Ai, que eu fiz aqui, gente, olha, acabei de acordar Frango ao molho com batata e cenoura, que é um dos pratos que eu mais amo na vida E fez arroz branco, que é o que temos pra hoje Simples, arroz e frango Mas parece que tá maravilhoso Olha isso aqui Olha essa qualidade, gente do céu Tá quente, eu não trouxe mesa pra cá, a mesa tá ali atrás de mim, ó, mas eu não quero Queria gravar sim, bora ver se eu dou conta A gente vai sair pra comprar uma madeirinha por neném A Leira não quer dar mais de mamar pro neném, o leite dela não tá sustentando E a gente, a Reca comprou o pacote de leite Próprio pra eles, né Mas a chuquinha que ela comprou É um pouco dura pra eles É molinha, mas ainda pra eles é um pouco dura Mas nós temos que ir atrás de uma Meu Deus, mas isso aqui tá bom Só lembro da minha mãe, da Silvana e da Suelani Meu Deus, obrigado Muito bom Batatatinha Quente, esturricano Vocês gostam de frangão molho? Eu amo Esse aqui é um dos pratos que eu mais gosto Que é mais raro a Reca fazer Maravilhoso Tem um monte de curica aqui nos pés de manga Agora, gente, tava mal zoado Pra quem não sabe, curica parece um arara Só que é menor, viu? Tem um monte que passa aqui todo dia Comendo manga Coisa mais linda do mundo Ai, que fico arrasado aqui, ó Cheque A gente vai com isso aqui Tá desmanchando Ó Gói Gói A gente tem uma gama dura Hum Foi a Reca que botou minha comida, gente Não foi eu, não Acordei e fui ver os neném Quando eu voltei ela tava com um pratão Deixa o tamanho aqui de comida Pega, amor, vou comer Aí comer antes que esfrie Eu não, mas eu não gosto de comida pegando fogo, não E essa aqui tá pegando fogo Ei, deixa aí o lábigo em paz, deixa Deixa ele em paz Tudo que se arrasta, tudo que anda aqui Tudo que se empendura Vocês querem pincar o dente de vocês, né Olha isso aqui, gente Carimba que tá top Quente Esturricando, meu Deus Ele tá maluca, choro Os amantes de frango Rapaz, perto do frango que tá bom Gente, o de lá, o lá de baixo Quando não vem, manda o secretário Eu gripei de novo Tô gripada de novo, tu é ruim Ainda bem que eu gripo assim Eu adoeço, mas a minha fome diminui assim Mas eu como bem Se fosse eu que tivesse botado, eu não ia botar tudo isso Mas eu acho que a gente encheu o prato Tô com muito dinheiro A boca toda estourada aqui Ferida aqui no bumbum Imunidade baixíssima Baixíssimo, tomei antibiótico demais, gente Tomei muito antibiótico Porque a minha unidade baixou demais Agora eu tô pagando o preço Tudo certo, nada errado Custa bastante, me segue, compartilha, comenta Para mais conteúdo como esse, tá bom, gente Bom feriado pra todos Hoje é quinta-feira, né, quinto E desejar um bom e abençoado fim de semana pra todos vocês Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel Tchau, beijo, beijo Fiquem com Deus